Música Estamos aqui na exposição 92 do Tempo Infinito, a matilha cultural, sejam bem-vindos. Música Eu acho que desde que eu comecei a fotografar, que foi em 92, foi isso do nome, 92, e até o Infinito, porque eu acho que tudo isso daqui que já passou, não vai ficar apenas na memória, mas está aqui registrado e fica para sempre. Música Aqui no segundo andar da matilha estão expostas cerca de 900 fotos, muitos retratos, viagens, rolês, tanto de skate quanto outros trabalhos que eu fiz. Música E aqui no meio de um monte de fotos tem essa parede aqui, que são cerca de 100 fotos, que eu ampliei manualmente, no velho estilo, preto e branco, ampliador, revelador, todo aquele processo. Galera, eu quero agradecer aí todo mundo que compareceu à exposição, é isso aí, muito skate e arte para a sua mente, 92 até o Infinito. Obrigado. Música 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 Música